O Augusto, eu falo com ele agora ao vivo também, porque ele tem informações pra gente sobre o desaparecimento daquele rapaz de domingo, lembram dele lá do Balneário Flamingos, em Matinhos, que desapareceu quando entrou no mar com o tio, domingo pela manhã, e parece que hoje, né Augusto, infelizmente o corpo desse rapaz foi encontrado. Conta os detalhes que você apurou aí pra gente. Boa noite novamente. Pois é, Rafa, boa noite pra você e a todos que nos acompanham. A gente vem acompanhando essa situação desde o domingo, né, quando aconteceu aí este sumiço, vamos colocar assim, deste rapaz que acabou entrando no mar ali, na região do Balneário Flamingo, em Matinhos, mas os trabalhos de buscas, né, desde então, começaram ali naquela região até a manhã de hoje, onde este corpo acabou sendo encontrado ali no Balneário Caiobá, e na sequência, né, as equipes do Instituto Médico Legal foram acionadas e encaminharam, então, para a sede do órgão o corpo deste rapaz, que já foi identificado oficialmente. Trata-se, então, de Rodrigo da Cruz Oliveira Queiroz, identificado, então, de forma oficial, este, o corpo deste rapaz aí, que foi encontrado, né, ali no município de Matinhos. Ele que desapareceu na manhã de domingo, após entrar no mar ali com o tio, uma corrente de retorno acabou puxando este rapaz ali para o fundo, né, do mar, e ele acabou submergindo. Desde então, começaram os trabalhos e hoje, pela manhã, as equipes, então, acabaram encontrando o corpo deste rapaz. Rafa, infelizmente, né, ele já estava aí sem vida, e claro que a TVCI aqui se solidariza com a família, deixando aqui os nossos sentimentos a todos aí, e é mais um caso, né, Rafa, que a gente vem acompanhando aí de afogamento aqui no litoral do Paraná. Tá certo, Augusto, obrigado. Infelizmente, essa constatação aí da morte deste rapaz, né, bom trabalho aí para você, Augusto.